Foi bom estar aqui, independentemente de discordar algumas coisas que foram aqui feitas, que não dignificaram-se fora de origem. Acho que nós podemos discordar de tudo e mais alguma coisa, mas no mínimo temos de respeitar uns todos uns aos outros. E para sermos respeitados, e para sermos respeitados, temos de nos dar ao respeito. Não, se não querem um palco ou não vão? Não está? Não sei lá, vocês querem ouvir, não querem ouvir, não vão a pena estarmos aqui a palavra. Eu tenho certeza que não fui eleito de entusiasmo, por isso estou à vontade para estar aqui à vontade. E deixem-me dizer uma coisa, que eu sou só aqui um pouco, um caro de um sócio disse, para pedirem que estão, quero dizer em Deus, vou estar há muitos, muitos, muitos anos. Muito bem, muito bem. Somos todos do Benfica, somos todos do Benfica, mas o Benfica não está aqui só. Nós somos violentes por 96%, por 86% e temos o manifesto, desculpem-me hoje, temos o manifesto a cumprir o seporte do Benfica. E vou-lhes recordar como é o manifesto a cumprir essa. Reduzir o pacífico. Aumentar... 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 Aumentar a capacidade da caixa de futebol canto. Aumentar... Competitividade em torno das nossas equipas, inclusive as nossas totalidades. Manter... Manter... Aumentar a capacidade do Benfica, não sei o que eu tenho... Aumentar a capacidade do Benfica, não sei o que eu tenho... Manter a maioria dos jovens por mais necessário, não sei o que eu tenho aqui na final. E manter o Benfica sempre com a mesma habilidade e transparência. Quero só lembrar o curso do Enércio. Por favor, deixe-me mirar a internação do Sr. Presidente. Vocês querem ouvir as fotos ou não? Não é só não. Vocês querem ouvir as fotos ou não? Não é só não. Vocês querem ouvir o Enércio. Querem ouvir ou não? Aposto um bocadinho aqui. Enfanto, só aqui um bocadinho o tempo. Deixe-me só dizer que na última década, ainda não acabámos a década, temos cinco finais nacionais conquistados, temos seis taças ao dia conquistadas, três supertaxas conquistadas, se tivermos duas taças de Portugal, se tivermos em duas finais europeias, sabe-me como é que é possível. É preciso, é preciso, recordar-vos-lhe, voar aos anos 60, no tempo que José, Simões, Jaime Graça, José Augusto, Lula e por aí fora. É preciso recuar essa altura. Ou seja, a década não acabou, mas vocês parecem que já estão vencidos, mas tudo isto, temos tudo feito errado, fizemos tudo errado até agora. O que é certo, é que é preciso recuar nos anos 60, que é preciso recuar em uma década, de bater umas vitórias, de meter até agora. Esta é uma realidade, é uma realidade, e não vale a pena nós estarmos a esconder. É sinal, que na realidade aquilo que nos propusemos pela Pescorre Boa e Fica, temos feito, e é sempre o melhor que temos feito. Em relação aqui, temos a vocês também, já vou lá as perguntas ao que os portugueses quiseram, vamos continuar a nos ir passivo, e possivelmente nos próximos dois meses, vamos nos ir mais podem apontar vai ser assim vai ser assim vai ser assim porque não podemos ser direitos deixar o empírio como as pessoas pensam que isto é chegar ao ar, atacar daquilo e cá para cima não está assim depois, dizer-lhes dizer-lhes deixem de continuar é uma realidade todo investimento para fazer na caixa de futebol contrário a mim que as pessoas estão aqui a dizer já começámos o investimento já estamos a postar um benefício com 5 metros quadrados onde é permitido toda a estrutura ter pelo menos ter situações de como poder estar e ter reuniões, que não existem já que em vez para as pessoas estão todas lá é verdade que estamos a duplicar estamos a duplicar o peitório estamos a duplicar o peitório e os baldeares estamos neste momento também desculpa, não é o peitório e aumentar a capacidade de mais 27 quadrados para o mesmo estamos neste momento a iniciações em comprar uma tinta com mais de 10 hectares onde temos que fazer 7 tempos calados e queremos também fazer mais um polo atelheiro lá nomeadamente para 160 e 20 a 150 quadrados é verdade que queremos construir um colégio este colégio é muito importante para o Sporting 20 porque neste momento nós temos algumas dificuldades a informar os nossos atletas ou seja, a atleta que aos nossos próximos 6 anos abandona o estudo por isso, quando não conseguimos casar turma esteja possível com eles ter 3D sublutando é uma das visões que tivemos foi tirar o colégio fora os nossos ou seja, vai ser obrigado a estudar vai ser obrigado a aprender e temos um mercado para ter capacidade para, na realidade deixando-nos o resto de atletas é verdade e vamos continuar a pensar na universidade como tudo e o Sporting 20 é importante queremos finalmente dizer-se queremos nos diferenciar em relação à concluência ou seja um atleta pode estar no Porto ou em Braga o Bimplico oferece as condições num sítio fechado onde ele pode estar os pais podem estar descansados no seu fim que entrega o Sporting 20 e estará num espaço preencido dentro de 200 cidades do Bimplico é verdade que em termos de formação não apliquemos daquilo que pensemos fazer e continuar a dizer que o Bimplico tem a habilidade de formar cada vez mais jogadores e começar a criar uma equipa com identidade própria não terá muito que ouvir dizer não dão aos Bios para se fracassar para qualquer lado não há Mios que é dado um deles ou dois deles realmente serão titulares do Bimplico e obviamente também a palavra de um jogador do Bios a 70 do Porto ou a Mesa se calhar daqui a 3 meses 4 meses alguns de vocês vão ouvir falar e muito ouvir falar também ou seja tudo o que pensamos e que entendemos em termos de esporte para o Bimplico entendemos de um prazer em relação ao plantel deste ano para o dragamento que as pessoas possam fazer o Bimplico desinvestiu em 3 jogadores a terça custou os 50% de 10 mil euros investiu noutros jogadores investiu noutros jogadores também chamar de alcançamento semelho custou 100 mil euros investiu noutros jogadores curiosamente também o Ingló devia ter custado à volta do meu medo ou seja os jogadores que há 3 anos investiam de meia-vinda de 2 milhões parece que temos jogadores que saíam ou seja o Bimplico não nos investiu o Bimplico foi confrontado com situações de jovens que tinham de sair ou seja face às ofertas que existiam e aqui abram um parênteses só para falar do Ederson não há jogada escondida quando ganham do Ederson eles tinham na realidade 50% da mais valia futura do Ederson o Infica não poderia de um momento para o outro anular um contrato ou então como muitos fazem vender um júnior e depois enganar o Eduardo o Infica é um pouco sério e transparente tem que se manter dentro da ciência e bem sim foi isso as aquisições que o Infica fez as aquisições que o Infica fez é aquela que entendemos que temos equipa com o TAP do campeonato de cima é um júnior de mim é um júnior de mim aí entendemos que temos equipa e queres ter o Vicente se calhar dificilmente o Infica vai encontrar um tom rico de tom solidário de tom felicidade como esses senadores tomaram ou seja é com esse senador que entende o Infica é com esse senador que nós temos de apoiar se queremos na realidade europeia não vale a pena andar a sediar não vale a pena andar a sediar porque se querem ao Marquês Global não é conseguido com esta visa ou embarcando com o Infica ou não vamos lá não vale a pena se querem continuar neste estado de fevere o Luís é que está podre o Luís é que está podre o Jonas está podre sei lá o Luís é que está podre são profissionais do Infica são grandes profissionais e são eles que estão em casa do Infica não é este o Luís é que está aqui hoje a tentar esse empreendedor para casa a dar conversa atrás de conversa e quero também dizer o Luís Vitória é que manda a equipa do Infica não o Luís tem o instinto não tem o que é que saia o Luís não tem o que é o Luís não há um treino é o Luís não tem o Luís mas isto não se solta a rapidez nunca mais enquanto a força de Deus isso vai se seguir também sabemos a origem das coisas como é que é uma história em relação eu vou digitar que eu vou ver se acompanhe tudo em relação ao Jorge Mendes deixa eu dizer uma coisa que é importante o Jorge Mendes que eu saiba dentro do Infica pode ter um ou outro dentro da formação e tenha mas aquilo que vocês vão dizer que não querem aquilo que vão dizer que não querem há outros a puxar para o bem para baixo e acessivamente o Benfica acorda com o preço de cima do jogador ele tem 10% de comissão assumimos que eu tenho 10% de comissão baseado com os preços que o Benfica faz eu faço um contrato e tenho contrariamente ao que dizem o Manchester City curiosamente curiosamente vai ver-lhes pagar a 3 anos que teve agora 2 meses atrasado para lhes pagar 5 mil anos por isso não é que uma situação para aqui contar a história de todos que estão a nadar de dinheiro não há um grupo que compre um jogador para um pagamento um grupo não há nada é agora só para o favor de uma segunda este é que foi citar uma nota só não vale a pena o Jorge Mendes eu digo e volto a afirmar se querem acreditar e acreditar se vocês vêm com outros recados de alguém não me preocupo nada o Jorge Mendes é para sempre o esporte do Boi e Pica que arrega os senhores brincando é isto que nós queremos aliás que somos ver aquele problema até o nosso sonho por isso se não entenderem isto é um problema que é vossa para nós nós gerimos o Boi e Pica sabemos como é que podemos fazer e não abdiquemos entre isso agora diz-me que é que isto só para alguns poderes vossos o Penta para mim é uma realidade não vamos aplicar nisso é está prestado é ganhar se tivéssemos que arriscar a dezembro mas era algum livre que a gente apanharmos de fazer mas é com este é com este é com este jogador que vamos lá está por favor daquilo ali que a carta está valia a ouvir 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 e o valia que está quando a cor nos deu a ouvir pois ouvi aqui as sinuações caríssimas até o depósito disse que estava às cartas da bola de São Daniel tenho muito orgulho de chegar às cartas da bola de São Daniel infelizmente tinha chegado às dez da noite à meia-noite quero que ele não saia da linha mas isto é que são árvores as pessoas não podem vir para aqui se o mar é cantar ouvir ou ofender quem quer que seja não tenho o direito de fazer tenho que respeitar enquanto tiver carta que eu fizer que você que só se desistir tem que se desistir até vou tirar os jogos que é para dar resposta de uma senhora ainda são os e-mails o Benfica desculpe-me falar a porquê esta é uma merda zero não temos medo de ninguém nunca comprámos um filho de puta de um resultado e um novo a-mails Aplausos Isto tenho de retirar para eu O Morgan de Beirие Tem de ter empresários Para eu defender as pessoas que são um objetivo Eu tenho família Existe os meus nefes E o meu jornal Falando com entrevistas E o joelho Fim de Frio Para mim Há minha procura O que pode é我想 afastar O que são uma Report dogs Vejam bem, o calor é uma coisa que vai ser brincadeira, nem tem jeito de ir lá entrar a ponto em tudo, mas... A Benfica TV, a Benfica TV, nós estamos no contrário, com a nossa, que foi melhorada, a Benfica TV, é verdade, a Benfica TV, a Benfica TV, é verdade, que aquilo que é parte dos nossos inimigos, os elétricos, a Benfica TV, vai para a conta da nossa. É uma população, ou o André, deixa que três de filhos querem, mas não deixa que três de filhos, não diz que a Benfica TV, 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 ira aí, isso não é meu, eu ouvi, estou ouvindo como eu ouvi, você parece割ário ou não, c Parece que sem aura algum momento, arcena central, e dedem isso, ela na casa, julgues, facela na Senhora, eu vou pedir que a Menfica TV, as Benfica TV, a Benfica TV, eu fiz pra Benfica TV, mas essa a gente estar mal, e ao contrário, O dinheiro do Estado não é fácil vender o dinheiro do Estado. Não é tão fácil se vocês dizem. É verdade que toda a nossa estrutura social está a tentar vender o dinheiro. Mas quando chega ao quase, o governo vai ver com o Unifica e diz não, não tem. Porque isto não tem saldo ainda no destino. É preferível até lá a marca do Unifica, o endereço para outra marca em saldo. Então por isso fica onde está com o Unifica e está muito bem. Aplausos É verdade que aqui alguém se diz, todos passam a votar e nós passamos a votar. Quer dizer, eu sou bem votista, desde eu, estou de pé descalço, mas também garanto, com muito orgulhoso. Difícilmente vou encontrar outro camelo como eu para estar aqui, sempre diante de todos, mas depois eu te fiz. Aplausos Vocês vão estar no início dessa cabeça, se eu não estavam cá. Se eu, com zero, zero do destino, movido, afundido, contrariamente da volta do Unifica, é nosso senhor. Aplausos 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 Devemos falar que eu devia ter sido o Presidente, ao ganhar o TETRA, ao fim de terminar, eu lhe dei uma entrevista à presidência. E vou lhes explicar porquê mesmo assim. Por respeito a todos, bem-vindistas, dizendo que o TETRA foi conquistado todos. E não foi só por outros, ou por outros, ou por outros, ou por outros, ou por outros, não diga-me. Foi conquistado por nossos treinadores, por nossos servidores, mas principalmente com todos adeptos e sócios para a presidência. Essa foi a minha decisão. Vida ao mundo. Vida ao mundo. Se nós não vendemos, nós temos duas opções. Ou vendemos um ginérico para vendermos no Vida ao mundo. O que não faz sentido ao mundo, o médico é ter dois pontas-lances. Um vai votar no outro lado e o terceiro está na bancada. A bancada está na bancada. Ninguém sonha o que é que os três pontas-lances, multiplicar a instabilidade que elas estavam com o nosso projeto. Então, o médico, a única UFRE que tem... A última UFRE que vem a ter foi na atividade de vendem los gineiros. Os 50 porcento dos 25 c. de los gineiros e o grupo de perifos usaram 25 c. de los gineiros. Tivemos à beira, tivemos à beira de ficar restrito. É verdade, há dois dias foi espejado com uma estrela que tomou 15 c. de los 50 c. de los gineiros. se porventura é para ser 20 mil euros na passagem, se devem fazer essa cerca de 90 mil euros ou para a inflação. Atenção... Cabinou! 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 Cabinou que a pobre infilha, graciosamente, bem-vinda, cabinou, bem-vinda, 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 entre vencimentos, entre vencimentos e emprestos, o MIPICA vai pagar 1 milhão e 700 mil euros. O que é que vai pagar? 1 milhão e 600 mil euros por fatura e 100 mil euros é uma prática para mantermos os impostos, poderíamos ser muito mais caro. O Gabinou, na ótica do nosso campeonato, é um jogador, junto aos jones, é um jogador para se comportar com os jones que fizemos a vontade da nossa campeonato. Em relação, em relação a um jogador que é um atraso de vida, que é o... como dover, pois foi escolhido também por nosso treinador porque atento que ele ajudou, ataque, etc. Não foi, não foi, não foi, ninguém foi, vocês vão vir no treinador, não podem, eu falei a ver, nós temos que cuidar o que eu quero. Vamos, vamos agora passar, vigente competente e chamar-lhe de competentes que façam os últimos resultados com este tipo. Agora, pergunto a vocês, acham que, pensem no que eu fiz, depois do MIPICA, porque é verdade, o jogo capitalizando para nós todos. Aliás, temos que reconhecer que o Boa Vista não fez nada para ganhar o jogo. E o MIPICA também não fez nada. Mirá, o MIPICA, o MIPICA, que foi os últimos equipamentos, podia ter ganhado o jogo, mas vai comer, ou era para poder jogar a primeira memória assim, para ganhar o jogo. Mas isso, são coisas que sucederam. mas estava a ver a certeza, com o FGPA, com o FGPA, que está em conjunto. Está a teres do Sport. O MIPICA vai definir um jogo à matéria. O Sport, vocês têm-se o objetivo de ir embora, o Sport vai jogar a um jogo, dentro do outro, o Sport tem que fazer coisas. A gente o MIPICA já está fora do vídeo. Ah, não pode ser. Não se pode ser, se são os próprios mediunistas, a dizer, o que temos, a nossa competidoria, o que vai ser maluco, nós devemos dizer, mal, estamos a todos os dias. Já basta a explicação social. Ah, vocês viram-nos. Reparem aí. A divisão do MIPICA, o que é que vai? Eu ontem vi um programa de divisão, mas eu não posso interação para vocês, não sei nada. Eu vi um programa de divisão ontem, de 45 minutos. Pois os cais falaram 35 minutos na Assembleia Geral do MIPICA. E falaram 5 minutos, o Sport dizem que o Sport. Vocês viram hoje os jornais, parece que nós há 30 anos aqui, há provado nos Pesouro, parece que temos aqui, aqui nos Pesouro. Mas pessoal, quer dizer, não é vocês, na verdade? Nós que o MIPICA, mesmo nós que o MIPICA, é pá, é nas horas boas, do lado daqueles, é nas horas máscaras, tem que sentir que nós vamos com eles, que o professor MIPICA, tem que ter um grande aplauso, se é, é fazer o que vocês viram aqui. Só para ver, é que eu não tenho vindo assim, agora não é assim, tem que ganhar, que é só mais. não, 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 não. não, não. O guarda-redes era 7% não devia ter treinado, não devia ter treinado, não se chama. O que é que se passou por dois pessoas, o atleta dele? O atleta dele queria ceder ao MIPICA, o guarda-redes, 50%, não, não, o guarda-redes vinha, 100% para o MIPICA, Não, não era assim, o guarda mesmo tinha 50% para o Bimplica e 50% para o Bimplica. À última hora, depois os jogadores já estavam a treinar para nós, veio um e meio que dizia que o Bimplica tinha ficado. Agora vamos para um 30% ou um 40% e o Bimplica tinha ficado bastante. Alguém tinha que dizer ao Presidente que o Bimplica tinha que ter muita pena, mas vamos ouvir o jogador para o Bimplica. Ah, se vocês envolverem vai já cobrar. Apoio de um comboio, se lê para o Bimplica, pode empobrar. Esse é um graça que a gente tem que fazer. Em relação a exceção, vamos ter que tornar-se mais tarde. Em relação ao Nuno Gomes. Os filhos, o Nuno Gomes para vocês terais a entender. O Nuno Gomes, ninguém vai acreditar que é um Bimplica que existe. É um gás sensacional, é pouco sensacional. Agora, temos que entender uma história. O Nuno Gomes não foi horrível. Ainda assim, o Bimplica tem um projeto de liberadora de tal dimensão que tem de ter alguém com conhecimento que consiga coordenar aquela operação toda. Depois de ficar... Depois de ficar... Depois de ficar o Nuno Gomes, é só se o Nuno Gomes, é só se o Nuno Gomes, é só se o Nuno Gomes há muitos anos... O Nuno, o Nuno, o Nuno, nós diretamente, o Nuno reagiu de uma forma, é claro, investida, mas certeza que não podia, nós teremos o Nuno, se calhar, novamente dentro da nossa casa, naquilo que achamos que ele deve fazer. E nós temos que esquecer, o Nuno é uma figura, uma incrível, não pode estar associado a resultados produtos, porque se deve ser associado a resultados produtos, há registros que vão manter o Nuno Novo, não tenho nem dúvidas nisso, eu sempre é que estou a dizer, por isso, o Nuno Novo, o tempo vai melhorar, de certeza a próxima cena vai estar para o desenvolvimento, aí dá para o voto que fica, de certeza à fronteira da equipe que nós defendemos, e que ele acha que é uma grande capacidade de fazer, por isso, o Nuno está esclarecendo e não há nada. Por que não nos trazendo em casa, pois não escreveu, ou vocês veem? Foi posto? Não tem problema em mim, está em disposta não. Está aí, está em disposta, não tem problema em mim, está em disposta. O Rui... O Rui tem que se guardar o ponto de mim, que é mais de sábado. Eu estava para o seu desempenho, o jogador, mais perto do baldeário, está muito perto do baldeário. Agora, é longe de eu não fazer o jogador, ele está nos homofotes para a gente correr. E ele tem alguma definição do que ele faz, e é assim que ele deve estar, com isso o imposto não tem que se ver de um do que se passa. E se houver alguma coisa, ele está indo para o seu desempenho. Florento Coelho... Florento Coelho... Florento Coelho, a dequilo dele, teríamos de mudar. E eu tenho 17 anos no seu lugar. Aquilo, praticamente no seu lugar, não havia sentido que não havia perdido. O Florento Coelho, teve a fazer a transição com o jovem que está aqui e que está a fazer um grande... Aliás, foi eu que foi surgido com o Florento Coelho, este tratamento, este trajeto, com ele e os últimos três meses. E o Florento Coelho vai ficar perto de nós, onde virá gerir arquivos do esporte do município. Também será conosco. E o Tiago Pinto, é ele que irá estar à frente ao novo diretor-geral do esporte do município. Está aí Tiago ou não? Estava, mas já foi? Tiago, você passou... tem esse problema. Atenção! 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 Atenção aos dedos! A informação que temos, a informação que tiveram o poder. Atenção aos dedos, o dinheiro da SAC 23 estava em 2009, 2010, 150 euros. Em 2013, 158 euros. Em 2014 a 2017, passaram para 99 euros. É verdade que passaram. Nos 2017 a 2018, passaram para 121 euros. Atenção aos dedos, a entrada da bancada com a Procola, então, em 99 euros, é de paz. Os lugares governadores, 30% do preço na altura do Estado de 2003, em 2004. O lugar de 10 anos, mais do que é, ou seja, eram 525 euros, há 291 euros. Hoje, se nós vamos dizer, se essa política que vocês estão aqui a dizer e estão a contestar, eu não quero politá-la. Mas se estivesse incorreta, o Henrique não tinha hoje vendido 44 mil reais. Há uma coisa, direitos para 45 mil reais. 37 mil são sócios, ou seja, aumentaram mais do que o governo, e 7 mil são empreendedores, por isso. Esta é a igreja que o Miguel abriu, e eu, que está mais na igreja, que é o melhor que eu posso morrer. Aí sou Luma, eu sou Luma, sou Luma, sou Luma. Eu já nem sou DT, como eu não sou Luma, não sou Luma, não sou Luma. Eu já nem sou DT, como eu não sou Luma, não sou Luma, não sou Luma, não sou Luma. Quem? Esporte. Vamos, amigos. Eu acho que eu indiria, estou tendo a sensibilidade. Acho que vocês, nesta casa, deviam ter orgulho do objetivo que tem hoje. Se não pensarem, não, não é só no Tio, mas só temos orgulho. O que foi a Kane Galar ? Acho que nós nunca devemos dizer mal daquilo que é nosso. Podemos criticar, podemos notar, podemos até nem acertar algumas situações. Agora, é de trabalho livre-loge, protesto da igreja com o livro, e saberá-la com o seu hotel. Por isso, eu acho que esta Assembleia, hoje, qui é uma duas eleição. Uma, que deve continuar a ser participativa como está aqui antes. Deve ser que não há uma casa morta, não está vazia, é bom que os sociodificas venham, é bom que os sociodificas façam a ouvir, mas peço-lhe, por favor, uma coisa. Que saibamos, não é preciso gritar, que saibamos de respeitar e saibamos, quando nós trazemos um momento escrito, saibamos o tempo que vamos ver e se vamos ferir as pessoas, se vamos humilhar mais alguma mulher. Porque não há direito de tentar humilhar qualquer presidente, não há. Não tem esse direito, não tem. Por isso, pode entender que as pessoas que estão ali não são os indicados para o Olimpídeo, pode entender que eu sou o melhor presidente para o Olimpídeo, pode entender que a senhora não serve o Olimpídeo. Mas, meus amigos, fomos eleitos por vós. Não é como uma patologia de Olimpídeo, peçam a demissão, mas peçam a demissão de quê? Até dava vontade de fazer isso, que é para todos os resultados, e ela vai me comentar na época. Estou desesperado. Era verdade. Bom, deixa eu falar. Vocês podem, não sei, pois, eu que eu nunca vi, ter uma casa, uma sangue de ideias tão cheia, até dar a ideia que o Olimpídeo está chegando a aprecer a minha saudade dos outros. Mas não tem nenhum problema. Pois, há uma coisa que eu vou contar, não sou com barco, pois, não sou com barco. Eu vou contar, do Acáio e do Acáio e do Acáio e do Acáio e do Acáio, seja dentro ou fora. Os amigos, estamos sempre claros antes do outro. A única coisa que nós queremos com um é que o Olimpídeo é para ganhar, mas não ganhar a qualquer país. Não a qualquer coisa. Também não é como dizer, para hoje, o passivo não interessa. Interessa. Nós não podemos jogar banhos no sistema que nós estamos. E não vamos jogar banhos no sistema que nós estamos. Sabemos o que estamos a fazer. Sabemos que temos plantel para andar lá a passar aquele mundo. E para o ano, esse caralho, temos mais de volta. Mas, senhores e minhas senhoras, permitam isto. Viva a minha vida e a permitem só o povo! Então, precisamos sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto